Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E aí, pessoal! Sou eu! Cc4700 aqui a mais um vídeo! Dessa vez estamos aqui com mais Medieval e Galanel, a última vez ajudou o Tô Caverna de Cristal e... O Galan Slade do Galos, né? E onde vai? Na Ruína Mal-Assombrada! E esse lugar é familiar pro nosso amigo Sir Daniel! Por que será, hein? Ah, a gente vai ver! A gente vai ver! Enfim, a Ruína Mal-Assombrada! E finalmente depois, acho que de uma semana não gravando Medieval, voltamos, né? E... Uau! Já temos um ângulo terrível aqui! Coitadas dessas pessoas, meu! O que elas estão acontecendo, né? E... Valeu pra pessoas aí que dêem um like aí no Kingdom Hearts, sabe? O Breath by Sleep e os episódios extras! Eu realmente... Eu não faço na hora, né? Só gravo o jogo na hora e depois eu edito, né? Com o Camtasia! Ah... E é lógico que em outros vídeos, né? Que eu via ficado com feio no Mega Man 8 Por causa da voz, é por causa que eu deixava no mono Seria hiper irritante se deixasse no mono Porque a voz ficaria irritante Boa, galinhas! Vai! Caem fora daqui, suas galinhas! Vão, vão, vão! Vão! Vai lá pastar com as outras! Vai, vai! Vai com seus amiguinhos! Porque é o seguinte aqui nesse nível Pelo primeiro, começando de Turo, você tem que fazer com que essas galinhas aqui Fiquem comendo aquele bicho bem alívio Porque nesses outros aqui, esses dois Não terão nada Porém, aquela lá vai ter Oh, uma suíte! Que beleza! Se elas continuarem comendo, obrigado, galinhas! Eu agradeço muito a vocês, agora vamos cair fora daqui E isso quer dizer continuar mais em frente Ahm... Oi! Gosto de falar com você Bem-vindos ao Castelo Peregrino No tempo do King Peregrino Esse edifício magnífico Era a sala de poder E casa para a família real Agora, ela é a casa Só para os gostos E lembranças Parece que até Sarok havia dominado aqui essa área Com a sua tropa aí de submundo, viu? Porque aqui Também É a casa do nosso capitão Daniel É, Daniel já foi o capitão de uma armada Pra quem não havia chegado aí no vídeo, né? Ele foi o primeiro Que lá na intro Bom, ele é o que havia ido pros caras, né? Como vocês estão vendo aí Na verdade, vocês viram lá dentro Então, vocês já estão sabendo da história Porém, voltamos aqui na nossa... Na nossa terra, galera É, o rei do... Daniel é um peregrino Rei peregrino Estranho, né? Mas, porém Se eu fosse você Eu não vou arriscar nada Eu vou salvar aqui Bem, lá vamos lá de novo Ai, foi da Nash Essa parte eu odeio Por isso que eu tô dando aí coisas, galera Porque é o seguinte Se esses caras... Bom, é... Nossa, agora tô esquecendo a minha... Ah, o controle da câmera, né? Porque é o seguinte Se esses caras aí fossem apertar lá Switch Eu ia perder pontos aí do... Do cálice Porque... Essa coisa aqui Ativa os caras... Não, não Eles saem aí, né? Eles caem E eles morrem, né? Como vocês estão vendo aqui Coitados deles Eles morreram Ahn... E como vocês estão vendo aí Boas almas perdidas Mas... Não comigo aqui Por isso que eu havia editado aí, viu? Ahn... Bom... Vamos deixar aí um... É... Tchau aí pro dragão, né? E vamos de volta com o martel Porque... Agora temos que apagar essas chamas aqui É, você pode... O único modo de libertar eles É mesmo por... Pela aquelas... É... Alavanca ali, viu? Por aquela... Placa de pressura É, que nem Minecraft lá Aquelas placas de pressura velha E aqui é só apagar o fogo E todo mundo está livre Hurray! Vão! Sejam livres, meus amigos Eu também vou aí estar perto de vocês Uhul! Ah, vamos cair fora Porque esse lugar é terrível, né? Mas porém, vamos ver O que eles têm a dizer E é lógico Queremos também ganhar Uma graninha, né? Por isso que eles nos deram Um monte de ouro Pra nossa comemoração Uhul! Hurray para nós, né? Vamos lá então Continuar mais à frente Andando aqui dashes e... Eu esqueci que tinha aqui Mais um demônio Eu já havia matado ele Porque eu não estou me lembrando Ah, aqui está aberto Mais um lugar, né? Então... É, aqui seria a continuação Do estágio, mas... Opa! Opa, opa, opa! Eu quero te matar Aqui num dragão Que é... Cuspindo fogo E aqui, galera? Bom, você precisa aqui Da runa da terra E esse lugar aqui Eu sempre perco vida Porque... Ahn... Toda vez que eu retorno, né? Sempre pra outra direção Meu... Deixa aí minha habilidade Deixa aí que fica confusa Então, por isso, viu? Esse lugar aqui É um meio que odiante Ah, só pra mim Bom, aqui é onde fica o cálice E temos que voltar aqui Mais tarde Por quê? Por quê? Por quê? Bom, esse lugar aqui É o que a gente tem que voltar Ah, eu já havia decorado Aquele lugar E na minha primeira tentativa Eu não sabia nada o que fazer Então, meio que fiquei nervoso Mas não se preocupe, viu? Ah, e aqui vamos ter que Escapar de bolas, né? Bolas de canhão Bola de canhão? É... Faz sentido? Não Bom, pelo menos uma coisa Vamos pegar aqui os itens, né? Pelo menos comprar aqui O que a gente havia gastado Não, eu pensei que havia gastado alguma coisa Tô bem de item Tô bem com a vida De bem com a vida De bem com a vida E essa música é velha pra caramba E olha, cada um demoninho aqui Eu sei que tinha um aqui Que acabou de voar Ah, não, não Volta aqui Ah, que coisa Bom, é recomendável que você tenha um machado aqui Só que não É por causa que o Daniel aqui se transformou em um dragão É a minha covardia de usar aqui o dragão E agora sim eu posso mudar pro machado Porque Um dragão tem sempre uma dignidade de matar os demônios Então por isso que eu não havia trocado aí Exceto que agora eu vou ter que trocar realmente pra Martelo Por causa desses caras aqui E dragão poderia ter derrotado esses caras aqui Só que O martelo dá mais dano então Nesses tropas aí, viu? E eles são as tropas de Zarok Não as tropas aí do rei Então eles dão aí pontos Pra cálice Então é E é lógico que eu não tô sabendo de nada Então Bom, uma coisa boa é que Fãs de Gnome Horts Eu havia baixado aqui Gnome Horts 2 Eu havia testado Então Acho que dá pra gravar Eu não havia gravado nada Nenhum É Teste Então Eu ainda vou testar Então É Seja o que é Né Bom, pelo menos uma coisa que dá pra saber É que Tá garantido que dá pra gravar aqui no Horts 1 E rechanger Memories aqui no Horts 2, viu? Hã Só umas coisas de gráficos Mas tirando isso Dá pra fazer aqui as marcas, viu? E Tá Porém Vamos continuar aqui Esse nível Hã Se você não souber bem Como lidar com ele Ele pode ser irritante Mas do jeito que eu tô fazendo aqui Esse nível aqui é fácil, viu? Na minha opinião Porque Eu já havia treinado Então eu já sei dos lugares aqui Bom, vamos ver aqui uma coisa Hã Algumas vezes o rei dos É O fantasma do peregrino Pode ser É Aparecer nas É Na mansão Por sentar-se no trono Acha sua coroa E parece que você pode invocar ele Então Pra gente invocar o rei peregrino Temos que pegar Uma coroa E que coroa seria? Hã Vai saber Bom, eu tô achando que Ele é o pai do Daniel Eu não sei Mas ele fala Comandante Sendo que Ah, eu sei lá Eles falaram É o seguinte Que Esse é o lar do Sir Daniel, viu? É O lar do nosso amigo esqueleto aqui Do Dan É o lar do Dan Bom E Falou Por que que eu não consegui achar Um machado nesse, cara? Nossa Muito bem Machado Faça trabalho Obrigado Bom Voltando Falaram que Esse é o lugar do Dan E É o lugar do Dan Mas Ah, eu acho que ele é capitã Do rei peregrino Porém Aqui está a sua coroa Do rei peregrino E aqui é o seguinte Esse castelo foi construído No topo de um dormente vulcão As grandes portas De Fluidos É tudo que sustente Entre você E esse banho quente É É, então Ah, o castelo foi construído Num lugar Extremamente quente Num vulcão Seriamente Vamos ser sinceros Quem tem a Ridícula ideia De construir Um castelo Num gigante vulcão Adormecido ainda por cima Ah, vai que o vulcão explode Ah, enfim É Porém Cheio de papo Porque estamos já Enduidecidos Porque Nossa, um vulcão Sério Que piada Porém Vamos usar aqui A coroa Do rei peregrino E Olá, senhor O que é O que é Fortescue Noblest Of my Courtiers Bravest Of my Captains Oh That we Should meet At such A dark Hour With The fate Of this Realm Lying Once Again In Your Hands Good God Fortescue What's Happened To Your Jaw Bad Luck Old Man Now Look Xarok's Army Of Shadow Demons Hide Beneath Us Within This Very Mountain They Prepare As We Speak To Invade Fair Galomir If We Are To Thwart His Plans We Must Bring Down The Castle On Top Of Them We Must Unleash The Lava Behind The Flood Gates I Can Take You To The Gate Control Lever But You Alone Can Pull It Huh What Did You Of Course It's A Highly Dangerous Mission Even For A Dead Man I Dare Say That When That Fiend Sees What You Done He'll Make Sure You Spend Eternity In The Most Unspeakable Torment But Then I Know These Things Mean Nothing To A Man Of Your Iron Will A Fortescue Splendido Good Loco Friend E com isso Fomos Transportados Aqui Para Esse Lugar Em Que Bom Seguinte Aqui Você Pega A Runa Da Pedra Já Fica Pronto Aqui Porque É O Seguinte Minha Combinação Aqui Que Você Ativa O Seu Machado Bom E Rapidamente Vai Trocar Aqui Não Deu Certo Ai Ai Mas É Você Ia Conseguir Um Tempo Extra Ali Mas É Você Tem Que Escapar Agora Do Castelo É Essa É A Parte Irritante Viu A Menos Se Você Tem A Arma Do Dragão Esse Lugar É Hiper Irritante Eu Acho Que Esses Golems Aqui Se Você Não Tiver A Armadura Do Dragão Você Pode Perder Aqui Um Tempo Hiper Pra Caramba Viu Mas É Usa Aqui O Sopro Do Dragão E Você Já Não Perde Tempo Vai Correndo O Mais A Possível E Use Seu Lança Chamos Aqui Para Se Na Manter Aqui Ela Comigo Porque Eu Amo Essa Armadura Ou Se Amo E É Realmente Você Precisa Ficar Com Muita Vida Cheia Porque Na Próxima Será Ruim Viu O Nível Bom Eu Quero Ver Aqui Se Tem Outros Caras Aqui Para Nos Celebrar Além Da Nossa Querida Guerreira Amazônica E Supostamente Não Né Vamos Lá Então Ver O Que Essa Jovem Quer Isso Realmente Não Nos Ajudava Pra Caramba E Eu Pensei Que Ia Carregar Mas Não Valeu Realmente Minha Querida Amazônica Esse É Um Presente Realmente De Amor Oh Dan Você Realmente Tem Uma Preciosa Namorada No Moral De Heróis Bom Vamos Então Para o Próximo Nível Porque De Novo 25 Minutos Eu Tenho Que Encher A Goela De Algum Jeito Né E Com Isso Passamos De Nível E Vamos Lá Pro Sério Em Todo Santo Jogo Tem Que Virando Rotina Não Tem Que Ter Algum Tipo De Nível Estranho No Jogo E Qual É Simplesmente Um Navio Pirata Voador Bom Sem Mais De Longas Vamos Lá Então No Nível De Hoje Vê O I 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DO QUE ISSO, VIO? CAEM FORA DAQUI SES PIRATAS BRIGADO MEU CRISTO EIS QUE É EM TODOS MATAR O DANIAL NÃO SÉ POR QUÊ, VIO? AH, O QUE O DANIAL FEZ, NÉ? PORÉM, AQUI REQUER UMA RUNA DO CAOS E ESA É A PASSAGEM, AÍ DE MÚLTIPLOS MÚLTIPLOS BOLAS DE CUNHONES E AQUI SE VOCÊ FICAR AQUI PULANDO SÓ VOCÊ QUASE NÃO PEGA DANA VIO, É SÓ VOCÊ FICAR CORRENDO AQUI E PULANDO É, QUE NEM UM MANEQUIN FELIZ AQUI, VIO? E NÃO É QUE É BOM, E AQUI SE VOCÊ CAIR AQUI BOM, AÍ CÊ PARA AQUI NESSE LUGAR SÓ QUE EU NÃO VOU CAIR AQUI PORQUE É O SEGUINTE HÃN OK, PARE COM ISSO EU NÃO QUERO MAIS CAIR REALMENTE, EU NÃO QUERO PORQUE NO PRÓXIMO LUGAR QUE A gente VAI VER, NÉ QUE É ESSA PRÓXIMA SEÇÃO AÍ NOS PIRATAS QUE É ESSE PRÓXIMO BURACO AQUI É Onde a gente pode cair E voltar pra lá É, tem outro lugar lá Que realmente precisa E se é pro lado lá direito Não, é pra cá, viu? Pra essas plataformas aqui Porque Eu tentei Francamente Várias, várias, várias vezes Tentar cruzar aquela ponte lá O mais rápido possível E Não quero fazer isso daí, viu? E eu quero Economizar vidas aqui Porque o chefe É irritante Por causa que Bom É por chance também E a minha chance aqui Se eu não tiver muita vida Também não é uma das melhores Então eu quero Economizar aqui Vida pra caramba pra mim Me dá-me licença Viratas Porque eu não quero Falar com vocês Mas é Então o buraco Ia dar na mesma coisa, viu? Esses outros aí Então Pirata Morre, por favor Eu tô querendo que você morre Pirata Azul Ah, ah, ah Ah Meu Cristo Você é mais duro Do que Coisas aí, viu? Bom E aqui É só voltando pro navio Lá pra parte do navio de cima Que é só Bom É É só um corredor aí Estreito e simples Se você quiser abaixar Tudo bem, viu? Só pra continuar E é Nada especial aqui A não ser Só dar dash Ter sorte aí Pra você não ser esmagado Ah, você só pode gastar Acho que aqui 50 vidas Né 50 de vida Mas tá bom aí Pra mim, viu? E prepara aí Pular certo Dan Porque A plataforma aqui Já É É um saco aqui Eu vou lhe falar direito Esse jogo Não foi feito Pra ser plataforma, viu? Pra você tentar Pular de um lugar pro outro Então Eu não sei pra que Tanto esse Pacura aí Infernal, viu? Nesse lugar Sério Esses sonhos dos piratas São É um terror mesmo, viu? E Não faz sentido Piratas, né? Sério Eu não sei qual o problema Da plataforma aqui Com esse Mini Com Mini 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 Essas coisas aqui, viu? Você tem que pular e entrar Sério Tipo Você acha que tá no ângulo Mas não Você tem que continuar aí pulando Então Ah, é muito chato Porém Aqui o cálice Mas só que a gente não tem ainda Como pegar ele Ainda Eu vou passar aqui Sem por chance Mas é 60% aqui que tá aí Ah, dá-me licença, pirata Vocês tão gastando minha energia aqui pra caramba Ai Coisa Morre Ah Odeio esses caras Simplesmente eu odeio isso, cara Só isso que eu falo Bom E aqui É Energia vial E Não, não, não Deixa eu me lembrar Outra vez piratas, né? Ok Bom E eu vou usar Minha espada mágica Porque Esse É A espada mágica tem Área, né? E a área Pelo menos dá dano maior Pra esses caras Então É Não vou ligar A não ser que eu vou ligar pra matar esse pirata aqui, azul Vai logo Mais abo pro zinho e mata ele Ai, ai, ai Ai, ai E é Com isso o cálice agora pode ser coletado, senhoras e senhores E como devemos voltar pra cima Bom É Fácil Bom, se você tiver O que eu ia dizer aqui Temos que ter cuidado com a plataforma É só isso, viu? E aqui Você pode encargar essa energia aqui Então eu vou carregar aqui Uou O navio aqui tá balançando pra caramba, hein? Agora vamos pegar o cálice, então Só voltando pra cá E com isso, senhoras e senhores Amorados, heróis Me esperem Podemos voltar lá pro deck no navio Eu odeio esse lugar, viu? Você gasta muita Energia aqui Mas é Porém, vamos ver aqui O capitão do navio fantasma É forte que nem Botas velhas do mar Você vai precisar de alguma coisa Pouco mais poderosa Que as suas armas Pro seu inventário Pra nocautear O cara Bom, e aqui Carregue seu Suas É, sua clava Por causa que Esse chefe aqui A única maneira de você Deutá-lo É por canhões Sim Que nem uma velha Típica batalha naval Aqui, viu? E esse chefe É chato com os canhões Eu odeio Essa batalha aqui Por causa que Como você tá vendo aqui Pode causar apenas 50 de dano Aqui, viu, chefe? E aqui A parte é hiper chata Por causa Do que Desses Simplesmente Esses caras aqui Chatos aqui Do, bom É Todos são dos malditos Mares aqui, viu? Ah, eu odeio Esse lugar, viu? Olha só também O quanto de energia Esses caras também Gastam aqui com você Não, não Esse lugar aqui É o pior de todos E aí por cima Ou você foca Se no chefe Ou você foca Se nos inimigos Aqui Esse chefe Eu odeio pra caramba Por causa que também Eles também Renascem É isso que eu odeio Desse chefe Eu não gosto Dos inimigos Renascentes Eles São irritantes Pra caramba, viu? E também você tem que ter Uma boa sorte Pra caramba Aqui, por favor Meu santo Cristo Eu tô em puta gravação Não ouse morrer Aqui, Daniel Eu odeio piratas Oh, se eu odeio piratas E Ah Meu God Eu odeio esse lugar Ah Não, não Não, não Meu Cristo Do céu Não, não Pega ele Pega ele Não, pega Pirata maldito Ai Meu Cristo Ah Vai, vai Mais um Aí, consegui Uh E olha só também O quanto de boto Eu precisei pra deltar esse cara É insano essa batalha É só Eu falo insano Você pode perder aí Energia muito, mas muito rápido Viu? Então Ah, de novo Voltar aqui no cemitério E recaigar minha energia de volta Mas, porém Passamos no nível Graças a Deus Em moral dos heróis Lá vamos nós E sério Nem no treinamento eu havia passado Porque minha energia tava tão baixa Odeio esse lugar Eu só simplesmente Odeio navio pirata Bom, pelo menos Da parte ruim A gente caiu fora Graças a Deus Viu? Porque Odeio aquele lugar Bom Então Voltando aqui com o nosso Dragão épico Dragão É Dan E podemos aí Continuar nossas aventuras Pesquisando aí Buscando nossas recompensas Que dessa vez É o nosso amigo Stangard E na última vez Eu disse que você não era gay Como se eu fosse Com o cara lá Da espada mágica Ele é realmente um gay Bom Vamos lá então Cair do mural dos heróis Vamos de volta lá Pra tela de sessão de mapas E Com isso podemos É Zerar o episódio de hoje Galá De Mad Evil E Estamos chegando bem perto do jogo De zerar o jogo De zerar o jogo Graças a Deus E todo o mapa agora Está sendo revelado Pra nós Porém Vamos salvar aqui O jogo Como sempre E salvamos aqui E os próximos dias Será bem curto o episódio Eu tenho que dizer Porém É isso galera Episódio de hoje De Mad Divo Aqui no card Do CCM437 Espero que vocês tenham gostado Galá A próxima vez A gente irá Na Na No salão de entrada E é isso Sou o CCM437 Dizendo pra vocês Que Eu odeio navio pirata Pirata E é isso Tchau Fui Tchau